Música 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 Fala galera, vamo lá Vou ter mais um vídeo de Você não comprou o boleto, cê é dinzão hein Turing Flour aí, vamo fazer o gameplay Jogamo aí no mapa do shopping center E vocês vão confiando aí, ok? Vamo ficar aqui ó Mais bem por aqui Pô, vamo descer lá embaixo Lá parece que tem mais gente Certeza, mas não tem ninguém embaixo Vai dar mais frag Então vamo subir Tem gente, olha Desce aí Aqui já foi um já Lá embaixo, que bagulho né Aqui eu vou começar a dinzão Foda Aí pega o outro lado, pega o outro lado Foda-me, eu estou rodando Foda-me, eu estou rodando Foda-me, eu estou rodando Foda-me Tem gente ver que o bob está quente, tá vendo? Foda-me, eu estou rodando Foda-me 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 E aí já era Reloading, cobre-me Eu tô... Tá vindo pro trás Eu vei, tá vindo aqui, encosta Espera aí Pô, o cara dá um municão nervoso É, o municão lá embaixo, né? Tá Aham Tá bom O cara é um... Um municão bem com o cara aqui O que você viu, pai? Entendi, vai Cobre-me, eu vou relogar ele Bota aí Não, vou baixar o problema Cuidado A minha cabeça dos dois Mas não é pra frente Aí já tá fácil Aí só que começa a vir A esboleiro pode conseguir atras Eu vou ter que botar Ô, recupera a sua vida Não, que desgastade Pera a sua vida Pera aí, caramba Gostinho de novo Caramba que a mão Fica desmatado Foi mais 4 Maravilhoso Fica em baixo Quanto Eu vou ficar onde o sol não brilha Fica aí, esse véu que é meio foda pra mim o o lá pega lá aquele cara que não consigo não o mais um mais um o louco ele morre por o 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